Olá, gostaria de aproveitar esse momento para mostrar o nosso novo software de pesquisa, desenvolvido a partir da experiência de mais de 20 anos em atividades de coleta e investigação de dados. O software Sphinx IQ 2 está organizado de modo a conduzir o pesquisador ou analista na operação do seu projeto de pesquisa. Apoia desde a concepção do questionário, passando pela modelagem do fluxo da pesquisa e definição do instrumento, seguindo para a escolha do meio de difusão do questionário, onde oferece diversas alternativas de acesso. Posteriormente, permite a gestão e preparação dos dados consolidados, finalizando na análise com a estruturação e diagramação do seu relatório. O software possui uma estrutura de navegação simples entre as funções, conduzindo o pesquisador por meio de menus e ferramentas de fácil acesso e manuseio, com elementos bastante visuais. Mesmo assim, o software Sphinx IQ 2 permite que o analista, se desejar, vá além das ferramentas básicas de pesquisa, a partir do uso de ambientes programáveis para controles avançados. A tela inicial permite ao usuário diversas operações sobre seus projetos, além de conter informações gerais e configurações sobre o software. A partir dessa tela, é possível criar uma nova pesquisa, baseada em uma fonte primária, ou elaborar um projeto a partir da exploração de dados já coletados, via fontes secundárias, que seriam importadas para o software. Ainda, é possível, nesse mesmo ambiente, gerenciar a instalação da licença, abrir outros projetos já realizados e configurar opções gerais do software. Existe um assistente que orienta o pesquisador ao longo da elaboração do seu projeto de pesquisa. Nesse assistente, nós podemos definir pela criação de um projeto do zero, ou por aproveitar questões de questionários anteriores. Nesse assistente ainda, você pode definir os idiomas nos quais você deseja aplicar uma pesquisa, bem como selecionar layouts de questionários. Esses layouts podem ser utilizados do próprio software, ou, eventualmente, personalizados pelo pesquisador. De modo que, ao final do assistente, nós temos já a tela inicial do projeto de pesquisa, onde o pesquisador pode navegar pelas diferentes etapas, desde a parte de elaboração do questionário, definição dos meios utilizados para divulgação da pesquisa, preparação dos dados para a posterior análise dos resultados. O ambiente de criação das questões apresenta, na parte esquerda da tela, a lista de questões que estão contempladas no questionário, e, na parte direita, o pesquisador pode ir verificando como essas questões serão exibidas ao respondente. Nessa tela, existe a possibilidade de definir por diferentes tipos de questão, desde questões fechadas, onde eu exibo opções de resposta, até questões abertas, com a possibilidade de parametrização do campo de resposta, assim como existe a possibilidade de trabalhar com a questão onde o respondente irá levantar um arquivo, ou uma foto, um documento, que depois será analisado pelo pesquisador. O ambiente de modelização permite ao usuário verificar de forma bastante clara o fluxo de apresentação das questões no instrumento. Assim, é possível identificar desvios e questões condicionadas existentes no questionário. Existem diversas formas de coletar dados utilizando o Sphinx, desde a digitação direta no próprio software, até a apresentação do questionário ao respondente ou ao entrevistador em diferentes meios. O ambiente para a digitação direta privilegia a agilidade, justamente porque o software permite, então, a codificação de cada categoria a partir da associação a um número, e isso nos dá bastante agilidade no que se refere à inserção dos dados no sistema. Ao publicar a pesquisa, um assistente auxilia o pesquisador na transposição do arquivo para um data center da Sphinx Brasil. O processo final de publicação leva o pesquisador a um ambiente onde ele pode definir em quais meios ele deseja disponibilizar a pesquisa, desde o envio do questionário por e-mail, integração com redes sociais, ou até mesmo incluindo o link da pesquisa numa intranet ou num site web, ou até mesmo a possibilidade de criar um arquivo que vai ser aplicado via dispositivos móveis, mesmo em lugares onde você não tenha acesso à internet. Na pesquisa web, existe a possibilidade de divulgar o link aberto ao público ou controlar o acesso por meio de uma chave ou de links individualizados. Isso permite, inclusive, a realização de pesquisas longitudinais ou o aproveitamento de dados cadastrais dos respondentes ou de pesquisas anteriores. Em dispositivos móveis, o pesquisador pode escolher por aplicar utilizando um link web com questionário adaptado à tela do smartphone ou tablet e até mesmo realizar o download do questionário e conduzir a pesquisa via aplicativo, diretamente no dispositivo, mesmo sem acesso à internet. Após a coleta, os dados são sincronizados em um servidor. Os dados coletados via internet ou dispositivos móveis são facilmente trazidos para dentro do software por meio da integração direta com o servidor da Sphinx Brasil. É possível também importar dados que estejam em um banco de dados externos ao Sphinx, tal como um cadastro de clientes ou pesquisa de dados secundários, e esses dados podem ser depositados diretamente em um projeto já desenvolvido no Sphinx ou pode-se importar depositando esses dados em um novo projeto. A partir de um banco de dados, independente da forma de coleta utilizada, diversos recursos de análise podem ser utilizados. O Sphinx possui um ambiente bastante simples para a exploração dos dados, permitindo análise da distribuição de frequência, filtragens e cruzamentos. Isso traz ao pesquisador a possibilidade de explorar os dados com bastante flexibilidade. Existem diversos testes e tipos de análise disponíveis, entre eles, que quadrado, teste F, correlação, regressão múltipla, análise de variância, análise dos componentes principais, tabela de médias, tabela de grupos, análise de cluster, entre outros. Existem também recursos para modelagem de equações estruturais e análise básica de textos, permitindo a verificação das palavras mais citadas e medidas quantitativas de análise. Existe também a possibilidade de o pesquisador disponibilizar um ambiente de exploração dos dados a outros analistas, mesmo que esses não tenham o software instalado. Esse recurso é especialmente útil quando a pesquisa precisa do acompanhamento de um gestor de campo ou se há mais de um público interessado na pesquisa. A partir do estabelecimento de níveis de acesso, é possível configurar se o analista poderá visualizar relatórios prontos, atualizados em tempo real, ou se ele pode interagir com esses dados, escolhendo variáveis para cruzamento, filtros ou segmentação da amostra. Consulte o nosso site e explore a versão de demonstração do software, ou entre em contato com nossa equipe técnica. Teremos prazer em apoiá-los no uso dos recursos e das ferramentas Sphinx.